Tudo o que você precisa para um período incrível você encontra aqui no Motel Exótico Prime. As melhores suítes para os melhores momentos. Essa é a suíte exótico. Super moderna, decorada com luzes de LED, com hidro e na parte externa tem piscina com cascata, hidro e teto retrátil. Ela é lindíssima. E tem novidade por aqui. Um cardápio super saboroso com pratos especiais. E o melhor, no novo cardápio dois pratos vão sair por R$ 59,90. A minha escolha foi o exótico burger gourmet e a tábua combinado de boteco. E o sucesso da segunda show continua. 50% de desconto em todas as suítes com hidro e piscina. E o Exótico Prime também continua com a promoção de dois pratos por R$ 49,90 em qualquer período. Aproveite! E aí, você gostou? Então venha conhecer o Motel Exótico Prime e descubra os mistérios do prazer. Vem pra cá!